Nos dias 20 e 21 de agosto, aconteceu a Olimpíada Nacional em História do Brasil. A competição foi em Campinas, no estado de São Paulo, na Unicamp, onde reuniu 18 mil equipes de todos os estados do Brasil, totalizando 73 mil alunos participando. Três alunos da Escola Estadual Militar Tiradentes de Nova Mutum participaram e foram uma das equipes que levaram a medalha de prata da competição. Então, a Olimpíada de História, a gente já tem feito ela desde 2019 e por isso é muito importante para a gente. Então foi um marco nas nossas vidas poder ir lá para Campinas e representar a escola, a cidade e o estado. A gente já tinha uma noção de como seria a prova, a gente já foi finalista no passado e retrasado, então a gente tinha uma pequena noção. A gente se preparou, fez nossos estudos, chegamos lá, a gente não estava tão ansioso, a gente estava até muito bem, as ideias fluíram, a gente mantém a calma e conseguiu terminar antes do tempo, inclusive. A gente fez lá o texto, a associação dos temas, dos conceitos que eles pediram, com os documentos que eles deram, e daí no próximo dia a gente teve o resultado da nossa prata. A ONHB é uma importante ferramenta de ensino de História do Brasil e estimula a análise crítica dos estudantes. Também contribui para a preparação de alunos para vestibulares, concursos e exames, como o Enem. A competição também faz parte do edital Vagas Olímpicas, da Unicamp. Embora na maioria das vezes as escolas particulares sejam as ganhadoras, o trio de Nova Mutum mostrou que a escola pública também pode alcançar o mesmo patamar, mesmo com dificuldades. Desde que a gente foi selecionado para a fase final, a gente começou a fazer reuniões semanais. A nossa professora de História, a orientadora, a professora Joyce, ela está em Curitiba porque ela está afastada com o doutorado, então por isso que a gente fazia as nossas reuniões sempre online. A gente, era assim, no começo da semana ela delegava uns dois, três artigos para a gente ler sobre alguma temática específica, e aí a gente lia eles durante a semana, e no sábado a gente fazia uma reunião online para debater, comentar as nossas principais ideias, o que a gente achou, o que a gente conseguia concluir sobre. E assim a gente ia indo até chegar a semana da final. Junto dos artigos também a gente alternava semanas entre fazer uma produção individual, uma de cada um, e uma em grupo, de nós três. E aí a gente tinha uma semana, ou às vezes a gente ficava uma semana e meia, duas semanas para produzir um texto sobre um assunto específico, que era relacionado aos artigos que a gente tinha lido. A gente também teve muita ajuda da professora de português, da professora Juliana, em relação à escrita, porque como na final a gente teve que escrever um texto dissertativo, ela ajudou a gente em questão de arrumar algumas coisas, enfim, a orientação dela também foi muito importante para a gente conseguir a medalha de prata. Já é o quarto ano que os alunos participam desta competição, onde anteriormente ganharam medalhas de cristal por participação. Agora, em 2022, consagraram a tão sonhada medalha de prata. Nós lutamos por isso há anos, nós já venhamos desenvolvendo esse trabalho da Olimpíada há uns quatro anos e finalmente poder ir em uma final presencial é fantástico. A gente conheceu gente de todo o Brasil e, nossa, eu só tenho a agradecer mesmo, porque as equipes daqui, as outras equipes, a única outra equipe do Mato Grosso que passou foi de Cuiabá. Conhecer toda essa diversidade de pessoas foi muito emocionante. Eu acho que essa é uma das experiências que mais vai marcar a minha vida. Tipo, ter isso durante o ensino médio, durante o segundo ano, abre os horizontes, tipo, conhecer uma universidade antes de entrar realmente numa universidade, isso é fantástico para mim. Tchau, tchau.